Ah, tá. Nem pensar. Esse é o meu lugar favorito na escola, porque geralmente fica vazio. Eu não suporto esse tipo de garota. Pelo menos, eu sei que eu nunca vou me envolver com essa gentinha. Eu não aguento mais. Que demora! E onde é que a Yuko foi se meter? Ela não tá lendo as nossas mensagens. O que que você achou? Olha só isso aqui. Eu vou te proteger. Ai, gente, que garoto esquisito. Que controla. Oi, eu tô no primeiro ano. E você? Tô no segundo. Então, você é o meu senpai? Siegfried, um habilidoso espadachim que não sabe se virar no mundo. Em suas jornadas, ele conhece Elizabeth, uma bela amazona de uma nação inimiga, e juntos os dois vão derrotar o grande rei demônio. Não, não, eu não tô rindo, tá? Afinal, Siegfried é uma cópia sua, não é mesmo? Mas, me diz, por que que você sente pena da gente? Ai, você ainda não entendeu, né? Beleza, vamos reproduzir essa cena. Me responde. Por que você tá desviando o olhar? Quando você tá conversando com uma pessoa, tem que olhar bem nos olhos dela, olha pra cá. Senpai, você é meio... Não, você é muito... Muito nojento mesmo! Então, não tem mais ninguém aqui? Nós estamos sozinhos. Senpai... Não, não, não. Não, não.